Pararara Alô Boa tarde Boa tarde a todos os amigos da internet Está no ar no show do esporte Tivemos Uma pequena folga Semana passada Para poder segurar De repouso Tive um repouso Por causa da dor de dente Estive com a demonstração Mas graças a Deus Estou bem Graças a Deus eu me recuperei bem Graças a Deus está tudo tranquilo E os artistas estão de volta O que vai acontecer hoje O Chico voltou para o gol Da Espanha O Chico que é o superman Dos goleiros Vamos ver o que vai acontecer Esse aí é o Rodolfo Experiente Rodolfo Vamos ver o que vai acontecer Zero para Espanha Zero para Itália O que vai acontecer hoje Aqui é o show do esporte Que é Rodolfo Segura bem Categoria Qualidade Sabe jogar No pé do jogador da Espanha Tem o Chico O Chico Não quer ficar no gol Mas sobra para ele sempre Está aí o Rodolfo Fabrício Fabrício O Juiz manda seguir Sebastião Foi pela ponta direita Eita Cuidado Vamos ver o que vai acontecer Número 9 Número 9 Número 9 que eu falei Que era o Oswaldo Oswaldo Sempre erro o nome do cara O Oswaldo Era o Clodoaldo Que eu falei O Clodoaldo De 1970 Daqui a pouco Está em Gilson Ricardo Para fazer a gente rir Vamos lá Está aí o Fabrício Vamos lá Esse jogo é jogo de Jogo sério Não tem favorito Carlinhos Paulo Rossi Bobeou Bola do Carlinhos Bola do Carlinhos Paulo Rossi Hoje é o Compronto do Original Com a Sose Com o clone É o Olha o Renato Marcelo Rezende Olha aí Qual é o Marcelo Rezende Marcelo Rezende Hoje é o lançamento errado E a bola é da Espanha Marcelo Rezende Espanha 0 Itália 0 Vamos lá Daqui a pouco Tem Gilson Ricardo Para fazer a gente rir um pouco O humor de Gilson Ricardo Humor Sensacional Gilson Ricardo Que vai jogar pela Argentina E vai torcer para a Argentina Mais tarde Já comprou ingresso O Maracanã Uniformizado Vai fazer o show dele Lá no Maracanã Credenciado Com a credencial Da Rádio Transamérica Está aí o Carlinhos Paulo Rossi Esse aí O Marco Aurelio Vamos ver o que vai acontecer Está 0 a 0 Rodrigo Sosa Do Luiz Temporão É o Luiz Temporão Original Contra o Sosa dele É Hoje é o Compronto do Luiz Temporão Contra o seu Sózia Hoje o bicho Vai pegar 0 a 0 Isso aí é Zeca Junior Perdeu No Felipe Oswaldo Oswaldo não Sebastião Oswaldo é do time da Espanha Sebastião Para fora Ele mandou Opa Acertou o tiro Acertou O muro Abandona a linha de mundo Tiro de meta Esse aí é o Juninho 0 a 0 Está aí o Luiz Temporão Contra Marco Aurelio Está aí o Sosa Do Luiz Temporão Rodrigo Sosa Do Luiz Temporão É o original Contra o Sosa Aí o original ganhou Esse aí Caramba Bola do Carlinhos Paulo Rossi 0 a 0 0 para a Itália 0 para a Espanha Esse aí é o Marco Aurelio O bicho vai pegar Esse é o Carlinhos Paulo Rossi Cuidado Sebastião Na ponta canhota Vamos lá Segue o jogo Esse aí é o Número 10 O Sosa Do Luiz Temporão O Rodrigo Caramba É o Sosa dele Mas o Chico vai sair jogando Chico contra Luiz Rodrigo contra Luiz É um é o original O outro é o Sosa O Clone Vamos lá Esse aí é o Número 2 Caramba Zeca Júnior Ei cacetada Luiz Temporão O Juiz mandou Parar o jogo Falta Para o time da Itália Luiz Temporão Fez a volta em cima do Felipe Esse aí é o Totó Esquilate Carlinhos Polo Rossi Segue o jogo Renato Marcelo Rezende Totó Carlinhos Polo Rossi Rodrigo Sosa De Luiz Temporão Errou Totó Esquilache Totó Totó levantou a pata E errou a jogada Bola da Espanha O Fabrício dormiu O Fabrício dormiu E o Chico segura Vai Olha a jogada Ricardo defendeu 0x0 Espanha e Itália Cuidado Cuidado Olha o Sebastião Vai dobra Para fora Olha que ele chutou Quase Foi Tiro de meta Bola pela linha de mundo Espanha e Itália 0x0 Da Gaboclo tem turma Do Gilson Ricardo O Gilson Ricardo Vai fazer gente rir Com seu grande humor Escrachado Tiro de meta Gilson Ricardo Já chegou o Gilson Ricardo Para aprontar Daqui a pouco Ele vai arrumar Confusão Ele não gosta De garrafa Ele gosta De provocar Não, eu não te brinca Com o Gilson Ricardo O Gilson Ricardo Eu tenho mais de 40 anos De carreira Vai completar 40 anos De carreira Ano que vem Era de Petrópolis Né Aí depois Vai para a Rádio Globo Onde trabalhou 35 anos Olha moleque Está aí o Carlinhos Polorossi Está aí o Renato Marcelo Rosendi Também trabalhou na Globo Vai na TV Globo E agora está na TV Record No Cidade Alerta Está ganhando bem No Cidade Alerta Vai o Rodrigo Sozia Do Luiz Temporão Ele quer uma clonagem Está aí o Carlinhos Polorossi E o gol Gol Da Itália Gol Do time da Itália O Carlinhos Polorossi Mandou Saudação para a torcida É gol italiano Bruno Bruno Fez o gol E guardou Na rede do Chico Um Para a Itália Zero Para a Espanha O que eu estava dizendo Do Gilson Ricardo O Gilson Trabalhou na Rádio Globo 35 anos Antes ele trabalhou Em Petrópolis Aí Você trabalhou Para Bradesco Esportes Você trabalhou Dois anos E desde fevereiro Eu estou trabalhando Na Rádio Transamérica Depois do Gilson Ricardo Até o Luiz Temporão Contra o Totó Esquilache Zero a zero Um a zero Itália Perdão Vamos lá Totó Esquilache Rodrigo Sozia Do Luiz Temporão Olha o que ele vai fazer Olha o clone Do Luiz Temporão Olha o Sozia dele Imita perfeitamente Mas a bola é Do Zeca Júnior Que é o passe Bola da Itália Vamos lá Carlos Paulo Rossi Marco Aurélio Totó Esquilache Felipe Vamos ver o que vai acontecer Itália ganhando Com o gol do Com o gol do começo do jogo Marco Aurélio Sebastião Tem o Rodolfo Marcando ele Segue o jogo Carlinhos Polo Rossi Ai meu Deus Cuidado Bola saiu Vamos pro break Vamos tomar um café Vamos tomar um café Voltamos em seguida Com a continuidade do show no esporte Break comercial Voltamos em seguida Vamos lá Vamos lá Obrigado.